Vai cair dessa vez em Goddard, vai cair dessa vez em Goddard Vai cair dessa vez em Goddard Entra que o jogo tá... Não é uma queda de flash bonita Ah, vai tomando seu cu, forasteiro filho da puta Vamos Goddard Tem vermelho Que isso maluco Aí CGO, quer dar uma cheirada nisso? Pede tanto quanto vocês Fala aí Fritz Caralho, esse peixão mano, que difícil Então Os seus fracassados que não voam É, muito boas galera chamando a gente de fascista brincando de arma na mão É Tá reta aqui Minha mãe está morta otário, a piada é pra você Estão procurando por itens antes de avançar no objetivo Aqui não vai ter nada Será que não? Vai lá 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 Beleza, entre! Lotado de armas Caralho, mas isso é bem Espera aí tio Espera aí, vou deixar passar O campo de vapor fica descendo a colina, não tem erro Você pode ter o caderno do jogo Nossa, vou morrer por um gás Está se correndo pelo cantinho aí, vai morrer Espera aí Você está afobado, era para eu não fechar o negócio É um morro se ficar perto disso aí Não, era só andar para trás É tão bom É a primadeira de uma lança, até que foi bem feita Eu peguei Eu peguei, mano Eu peguei Qual essa nave? Hoje que difícil, com o roteiro de começarem a marchar pela nossa idade O problema não tem Você é o único amigo que vai ficar embora Eu vou mentir Gonto, por que você é tão ruim? Já sentiu isso? Quando alguém te deixa Pelo menos eu tenho pernas, viu você Eu sou mais útil, eu fui visível Outro negócio aqui Eu consigo atirar Não sai dos muros da vila Sem autorização Agora haverá um guarda Ô técnica, cala a boca A técnica deixou ler o negócio Puta merda Cala a boca a técnica Ela levou também Agora haverá uma guarda Autotipatela Se não houver voluntários suficientes para a guarda Viverá serviço obrigatório Mantenha as luzes apagadas após o pôr do sol Eu acho que o Gonto vai gostar desse jogo Tá bom, beleza É aqui Me dá raiva Porque é um Capistão Você vai dar isso Já esteja vindo daqui Acho que não é até mais Não lembro É uma imprensa privada aqui com o governo humanidade Eu gostei Opa 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 Atenção Opa 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 Hasso Opa 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 Então esse lugar todo não funciona com energia de ocorrência? Parece que sim. Faz sentido, mas é muito buraco para acabar. Parece que esse vestido não foi um serifício aqui. As crianças não querem obedecer o teu que te recolher e nem ficar ao lado de dentro da muralha. Estou cansado de tentar obrigá-los. Você entregou os seus para a aldeia e agora seu problema é seu. Ellie roubou um longshot do arsenal e escondeu em algum lugar. Não quer me dizer ontem. Mackenzie fugiu para a selva e voltou fedendo a fumaça. Acho que ela está se tocando material de demolição. Essa pica não é mais minha. Excelente forma de falar. O problema não é meu. Olha só esse perninho aqui. Você ganhou forno para cozinhar essa porra? É aqui, forno industrial. Eu só estou esperando o momento para ter uma missão de defesa de perninho mesmo. O que é a base de bandido? Não. Carta de Norsko. Chefe, muitos de nós estão indo embora hoje, incluindo Lennie e eu. Estamos cansados do modo que você controla esse lugar. Lembro porque nos tornamos forasteiros. Primeiro porque nos recusamos a ficar confinados entre muros. Como se pode fazer exatamente o que a CGO fez em esperar que as pessoas o apoiassem? Além disso, esse lugar se tornou perigoso demais. Mas não acha que você... Está com pressa aí mesmo? Estamos procurando o chefe. Um cara velho, cheira a cerveja. Você viu ele? O cara pulou o negócio. Quente. Quente de outra coisa. Quente de outra coisa. Chetil. Pera aí, tem aquele velho que morreu. Não há um anão. Quatro. É. Tem tanta gente da CGO por aí para fazer isso. Morreu não. É. Por que. Só o cedidinho, mano. Devem ter achado que você ia me ouvir. E o que acha? Precisa de uma decoração nova. É para mantê-los afastados. Está dando algum resultado? Ha! Não foi tão bom. Bom te ver de novo, Kate. Você também, Tito. E faz as malas. Você vai embora. Sério? Olha, cara, a gente convenceu todas as outras vilas. Vocês são os últimos faltando. Seja guiola, forasteiro. Olha, não importa. É hora de enfrentar essas coisas juntos. Não. Melhor a gente terminar essa conversa. Sinto muito, jovens. Podem ir te sair. Tietinho. Minha mãe morreu porque achou que dava conta sozinha. Então vamos lá. Expulsa a gente. Mas daí eu vou voltar. Para enterrar o que sobrou de você e do povo atrás das muralhas. E acho que você sabe disso. Ela ficava isso de agora. Merda. Qual a frequência dos ataques? Ultimamente, todo dia. Fazer isso todo dia. Não conte com isso. A pistola Botox é foda. A gente precisa de mais munição. Peguem o que acharem. Até lá eu sei. Paca, punho, qualquer coisa. Eu faço alguma coisa que ele tava muito mais foda com aquele casafo de pênis. Caraca. Tá uma bala com as hit-kill. Vem, tranquilo. Alguém. Não dá pra ter mais munição. Tem mais vindo! Lixo! Eles não podem vencer! Cuidado com o carro. Só pode estar de brincadeira comigo. Pô, o cara pegou de mim aqui. Ah, esse é um outro. Um outro que não consegue usar um arco. A melhor melhoria desse drone é a camuflagem, sem dúvida. Caralho, cadê a Lancer dos bichos? Ah, Lancer não. Então vamos abrir o portal, temos que cuidar dessa vila inteira. Tá vindo, tá vindo! Zion! Por que sempre sonhou o vítima que tava perdido? O que aconteceu, velho? O bicho te deu medo. Eu só morri. Insano, Goto. Insano. Não, eu tô normal, velho. Não. Põe no especialista. Eu botei no especialista. Especialista é um difícil. Insano é impossível. Não ficar perto da porta que explode. É. É, parei. Não, mas... Foi... 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 Foi honrado que matou, velho. Então... Peguem o que acharem. Até lá usei facas, pulhos, qualquer coisa! Caça dois! Começa a caça! Vamos lá! Que eu não sei o que Linda! Passando pelo muro mais baixo! Atirem neles! Estão ferindo! Venha até aqui! Passa! E aí Quem é que tem mais vindo A armadura Sério Caralho Seguimos 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 Arco Se você ver algum mito com arco Sai da frente e se escuta Tem outro que substitui no André da melhor forma Eu morri com um murro na cara Não fui nem com arco Já tava em... Tava pegando armas pra levar pra vocês lá atrás Eu não tenho mais munição A gente precisa de mais munição Peguem os que acharem Até lá usem vacas, punhos, qualquer coisa Um ferimento de arco Um ferimento de arco Passaram pelo muro mais baixo Atirem neles Caçando Tá com a becura Quem é que tem mais vindo Acabei que ir Acabei que ir Acabei que ir Acabei que ir Agora Quase Entrega Entrega Foi o próximo dia pra se meterem com a gente Tentando O que? Um onel Um onel já vim pra cá Ele me deu a visão do cara na hora que tava carregando arco Tá com medo neles O que vai servir? O outro que tá com o de que arma? Presente Olha essa mira Cuidado um externo pra não dar fogo a mim Acabou a munição do meu Tem cuidado com a porta ai Tá com lançar normal ou sai reframo? Não tem a retagull aqui pra pegar Não tem a retagull aqui pra pegar Pode fazer nada Peguei outro Tá vindo Tá vindo CYON A nossa 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 Que O que A nossa Eles Ele já era! Vamos! Antes que a gente perca mais alguém! Calma aí tio! Você precisa vir também cara! O seu povo não merece isso! Ahn... nem uma arminha no chão... Quer uma arma daquele gigante não? Não... Estão arranhando a porta! Pega a armadilha de choque! Tira-me 10! Estão esperando o que? Acho que não! Apareceu para colocar, mas... Eu aí que pei já! A cabeça... Não ser... Esfingarda... Armas que eu não... Nada... Antes de ir avançando deixa eu passar! Opa! Aqui! Não ser... Eu disse perto da porta! Como a pergunta... Como que... como que vai para usar a terra? Segura RB! Eu falei que ele tinha cara! Eu não sei porque ele pegou cara... Eu não sei porque ele pegou cara... Certo! Tomara que essa doce! Filho da puta! O que só tem usado? Vamos lá! Cuidado molecada! Deixa eu melhorar a minha arma! Mais uma vez! Vamos acabar com eles! Vai explodir! Vai explodir! Puta merda! Valeu! Puta merda! Valeu! Me levanta! Espera amigo! Você tá de boa! Opa que o jogo tá generoso pra melhoria do dronezinho! Você tem que salvar esse cara aqui mas ele morreu! Não! Puta que pariu! Opa! Chega os tanques! Acaba com ele e bate mais alguém! Ei tio! Tá na frente! Fala! 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 Alguém tenta flatear! Fala! 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 É um canhão que tá aqui atrás! Desas for mais de choque eu achei! Opa! É! Fala! Fala! Botando insano! Agora só quando mudar de capítulo vai diminuir! Quando você muda aí já mudou já! É! É isso que... De mudar de opção! Não é mano! É! Tá cudido! Eu vou ter que querer velho! Não ficou! Eu e eu... Ao sofrimento que foi um insano no... Enfim! Um zanx expert morreu! Morreu! Eu botei a frente! Cuidado molecada! Mais uma vez! Vamos acabar com ele! Não foi! Tá tips teste... Pobre uma vez! Não foi! ucky! Nossa! Dispulgo! Er Individualmente! Simpulgo! Não foi! Simpulgo! Você ainda que foilinha? Simpulgo! e não puta que pariu não puta que pariu munição para a comba e o que é isso antes que vai sair o bolo a tentar uma mina de peguei para limpar aqui Eu vou deixar usar ele e vou colocar o botão O bicho bugou Oi Que bugou Ele não tá atirando pro chão infinitamente pra vocês Não sei, eu não olhei pra ele Aparentemente tá Tá a idade Vai lá, atina pra mim Não dá dano nesse Não, não tinha esse bicho não Garrett, era só um robô normal Foi o bicho Fica no chão! Deixa eu baixar um pouco o volume do meu jogo, beleza? Esse jogo é 8x80 Tem 106 componentes Vou dar um sersinho aqui Cara de arco Ah, o cara me acertou do outro lado Ah, a gente tinha uns mesmo Achei que tu tinha uns Não fui eu, né? Não fui eu Virei pedaços Cara vindo da mãe ver agora desses explodindo É que é mal satisfatado ver os bichos explodindo A graça do Gears é essa Nossa, voltou daqui Cuidado molekada mais que homem vindo Mais uma vez, vamo acabar com ele Meu velho já caiu É nice Figa o bicho, figa o bicho Eu tava fazendo... A leve pressão que ao invés de acertar o bicho você meio acertou Ah, Guanty Cuidado, esse jogo tem fogo amigo Ah, nem fodeu o Matheus aí É Porque o cara tinha me levantado Ah, é É que eu pensei Tipo, o bicho tava em cima do seu Fuzil ou tá, né? É, fuzilo o bicho O ponto desse meu é que eu não tenho fogo amigo Meu fogo amigo é indireto Tipo, eu ativo um negócio que dá dano em você Não tem nada mais forte vindo Vamos lá na rua, levanta a pressão aqui na boca É 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 o o sexo se aproximando aqui é só o resultado é preciso ver uma mulher que atrasou a boa o que é que isso é que o marco eu quase morro não puta que pariu A mulher tá até acabando da animação de tomar mordidas. Minha sem mordidas não é guia. Voilá, devolva o ar... 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 O que é que ele tem de lançar? Ok, tinta, platea! Ele tem que ir lá em cima. Eu tenho que ir lá em cima. Eu vou sair! O que é que você disse? Não! Eu quero plantar! Eu quero que você tire isso co行了! hã? tem munição aqui munição vai do ar vai tomar, vai tomar sai também não tinha pra onde ir de cover tava no cover ele encuou nessa parte eu avanço e dou stun nele eu fico ele com uma granada eu acho que o suicida deveria ser o Matheus já que ele roubou e quer ser inferior a nós inferior vai se não fosse por mim você tinha morrido na primeira parte do jogo literalmente se não fosse a versão anterior do meu robô que se sacrificou pra salvar a boca eu também achei que ia pegar na minha velho vai pro papai eu matei até aliado cai que era você que tava gritando fui ferido o cara sem cabeça falando isso não tem uma arma melhor vou de rapunha pronto não não puta que pariu agora ai tá bom meu porque me salva aqui peraí vai não eu Eu tenho que ser Eu tenho que ser A gente tá muito louco aqui no chão. Não, ele bongou aí, ah. Ah, e a segunda vez que a gente pede. Recua. Mais um bicho de arco. Não dá pra descansar, temos que terminar isso. Eu tô aqui no cover mais atrás possível que se foda. Tá vindo o raro. Eu sei, eu só tô esperando ele parar. Eu tô focando o cara da esquerda de arco. Ele tá na esquerda, não tá? Ele morreu! Já mandei ele embora. Da direita, amor. Você, né? Fui eu. Nossa, cara. Tem mais um. Matei. A melhor parte do gear... A melhor parte do gear mata os bichos na cena, velho. Tem munição pra caramba aqui dentro. Tem munição pra caramba aqui dentro. Ainda temos que salvar o resto da vila. Vamos! Essa arma é uma bosta. Embar... A lancer GLL aqui, eu gosto. Eu acho que é essa que você gosta mais. Qual é a lancer GLL? A arco de torque não. Está calçado normal ou vou coelhar de míssel? Peraí, dá uma licença que eu vou usar o banheiro aqui. Ah, beleza. Tem granada aqui não, velho? Não. Nier's me enganando granada, quem diria. Eu tenho duas aqui em família. Não. Tem como andar? Pode ficar. Uma hora aparece. Não sei. Vou levar o arco pra qualquer coisa. Eita, vamos embora? É... Não é você que tem que abrir a porta não? Eu sei lá. Eu tenho que abrir a porta. Eu tenho que abrir a porta. Eu tenho que abrir a porta. Boa. E olha... Não, eu tenho que abrir a porta. Como o cara consegue... Pelo menos não é aqui dentro. Não. E esse botão aqui não dá pra apertar. Gerador... 1, 2, 3, 4. Valeu, Johnny. Vamos! Parque, estamos aqui! Isso que precisa! Tem um grupo cercado, Chef! Já sou da oficina! Onde está o cara de arco? Acabou de descer. Eu vou te acertar. Eu vou te acertar. Eu estou do lado, amigo. Lançando um granado de frango de caixão! Peguei outro! É... É... Essa eu acertar quase que me afo... ...te afo... ...te afo... Ah, velho... Aonde está esse cara de arco? Tinha outro? Nem fudendo, velho... O cara não tem nem visão de mim, velho, velho, caralho, parceiro, nem foda ainda, velho. Os 20kg de armadura pra morrer com uma flechada. Eu lembro o estrago que esse arco fazia no tactics. Mano, minha internet é bugada, eu não consigo ver lá. Eu sou aberto pra... Meu Deus! Tem um grupo cercado, chefe! Certo da oficina! Molecada, temos que dar cobertura! Vamos pro menor os cara internos. Eu contei três até agora. Trabalho! Hum, foi. Lançando granada de fragmentação! Opa, tiozinho pegou. Pegou! Caiu um. Vons pra oficina! Matei dois já! Aí vai atirar em mim, ele vai atirar em mim! Mais um! Eu tô... Tava amassando um órgão. Por que você não morrer? Por que você não morrer? Vamos ajudar eles! E quem me ajuda? Ainda tem inimigo aí? Ainda tem inimigo! Achei que já tinha um relógio ali. Nem todo mundo voa não, meu querido. Tem que andar no mapa. Estou pegando e indicando ele. Boa! Não tem inimigo, meu querido. Tá indo embora. Que coisa? Que coisa! Cate, não vou durar muito tempo! É velho, se você sobreviveu no quarto do jogo, você morre nisso, com certeza. Ele não é karma, então não faz sobre. Estamos aqui, o que a gente pode fazer? A gente tem um Silverback, mas o único que sabe dirigir foi levado. Ah, que conveniente. Eu acho que vou atingir o universo. Estamos aqui, querem ajuda? Ajudem a acabar com eles. Tá. Larga a arma, só não me pega ela. Larga a arma, só não me pega ela. Larga a arma, só não me pega ela. Ah, que disse. Vai vir a porra da Cavalaria! Ah, que tipo! Vai vir a porra da Cavalaria! A gente vai vir a porra da Cavalaria! Ah, que jovem zária! Acerta eles com essa coisa! Acerta eles com essa coisa! Eu tenho que ir com a caixa! Corre! Aguenta firme! Não tem que ir com a caixa! Não tem que ir com a caixa! Não tem que ir com a caixa! Poder posts, tá? soll de entrar! Vou primordial, vai! Tem que ir com a caixa de gaúcha! Tem que ir com a caixa de caixa de caixa de caixa de caixão! Me derruba uma coisa! Eu acho que você me explodiu. Eu acho que você me explodiu. Hã? O Mateus matou você. Hum hum. Eu tava afliçando um mito no chão. Minha arma não dá fogo a mim. Para que estamos aqui! Do que precisa! Leandro, cura o secado, sec! Fecha o nosso pênalti! Molecada, temos que dar a cobertura! Avistei! Cape as notícias! Eu tenho aymã! Não é? Não é? Mas não é? Espírito ron Tomei uma flechada Avisam que tiver o charco que eu pego ele nesse uniforme tá O arco não dá muito dano nesse bicho com vida? Talvez Então, deixa eu explicar Estão atirando no bichão com a minigunha Morre só isso que eu sei As únicas informações que eu sei Mas só se você vê ele voando invisível do que a gente vê onde ele tá Então, eu vou cuidar disso Eu vou apanhar a taraí de novo Tem um grupo cercado, chefe! Carte da vizinha! Colecada, temos cuidado com a abertura! É pior Já caiu ali em cima Não! Que fragmentação! Boa Matou dois, não cinta os outros E ele matou os pelas na frente É, tem que correr pra salvar ele É, mas eles vêm até a gente Você não precisa jogar no meio de todos Pra matar todos sozinho Caralho, o jogo tá difícil Caralho 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 É, cara de arco Eu fui pegando um de arco Então, os de arco vêm até a gente Você é invisível, eles não vão até você Ta vendo? Com desviar até a gente Você mata isso Vai atrás dele Delance Merci! Est worshiping Fale que tá aqui Do que precisa Meu grupo cercado, chefe Fome na piscina Molechada Vamos dar sobre a abertura Que tal Foi 1 Ta cachorro Se não dervada E espalha T minute Já morra Do que seja Deira Eu acho que eu matei 3... Não sei onde tem uma. Lá no fundo agora só, mas pera. Ah, tá lá de novo, velho. É que o mission geralmente avança, não recupera tudo. Aí dessa vez ele recuperou de início. A gente tá com o robôzão aqui, velho. Como é que a gente salvar? Mas não bateu, você tá morrendo, velho. Ele tá lá na frente sozinho enquanto a gente tá com o robôzão, tudo aqui. Aí bateu, velho. Pensa é burro. Eu morro no deserto, tinha morrer o quanto? Eu morro no deserto! Temos que dar cobertura! Desgraça! Pensa é burro. Não era como ele tinha que resolver esse bairro. Que se enche o outro bairro. Ele tem que enche o outro bairro, que você quer que ele chegue até comigo? Que se enche o outro bairro! Ele tem que ir pra cá não deixar dessa. Ele tem que ir para o nosso bairro. O que é que Jesus sabe sei o outro bairro. É que o steady cachem 되면. Que se enche o outro bairro. Ele tem que ir para o nosso bairro. Lembra de ter precisamos com esse bairro. Sem bairro, o bobo estava no bairro. Boa, Chiu. 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 Vamos ajudar eles! Ok... Vamos embora pro outro lado Abre aí, pega a armadura e ataca por dentro Estamos aqui, o que a gente pode fazer? A gente tem um super pack, mas o único que sabe dirigir foi levado A do Homem de Fé que tem aí A do Homem de Fé que tem aí A do Homem de Fé aqui Ah, essa é a armadura Vai lá velho Vai lá velho Mário, deixa eu te abalmo assim Põe dois, deixa eu te abalmo assim A área! Acerta eles com essa coisa! Beleza! Garagem livre! Larga o dinheiro E não tou a Todo dia! Que dia de merda a gente tá tendo! Esse jogo já teve algum... Algum Carmine? Já. Estamos indo! Mais Warme chegando! Não dá pra ajudar o Kodoi até a vilice da Peter! Personagem. Personagem que é conhecido por morrer. Tem o Carmine do Gears of War 3 e acho que é a irmã dele. Parecendo um Atom. Vem, até hoje você não entendeu isso. Minha memória é do nível da sua. Eu lembro. Oh, você tem que pegar um homem de carro com o Buster. Eu não gosto de sair não, bicho. A minha mãe. A minha mãe. Cuidado aí, velho. Tô atacando a missa. Não passa na frente não. Só tem um. Sim, acabou. Então vamos lá ajudar o seu Kodoi. O que tem aqui? O que tem aqui? O negócio precisa ir aqui, Matheus. Tô indo. Já peguei ele. Já peguei ele. Matheus. O Silêncio, Matheus. O que tem aqui? Não, enquanto vem o meu Drone Unicinho voando. Sorte que esse Drone Unicinho, ele é um... Ele é um bicho mais resistente desse chute. Pelo que eu reparto. A gente tem que morrer três vezes aí. Ah, agora eu posso me auto reviver. Vamos dar um fora daqui! Opa. Bora! Bora! Não, 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 não. O que você vai? Pro barriguinha. Lá você vai o cara de novo. Socorro, velho. O que você foi? Quem morreu? Lá me voa eu de novo. Não, não, não! Vai ser comida aí. O mesmo destino da minha mãe. Vou virar a rainha da comem ela. O que é isso? O seu destino é esse. Não tenha medo. E olha lá. Tô virando juve, velho. Tô virando juve. Vem cá agora, eu vou te matar. Eu sou esse juve aqui, velho. Vem cá agora. Vem cá agora. Calma a puta. Não me peguei. Calma a puta. Calma a puta. Calma a puta. Calma a puta. O meu objetivo era atacar vocês, eu te matei e o objetivo é fracassado. Beleza. É. Nossa, o que será, hein? Hum... Será? Será que era pra nós te salvar? Como que será? Será que não era pra você atacar os outros? Mas o bicho tava lá com vocês? Ou que me pegou? Ixi. Não sei. Não deu no tempo. Sim, mata os bichos. Usain, você tava pelo menos levando dano do meu choque. Tava. Tava. Tava com o rato e nem morreu. Meia hora pra morrer. Meu filho, descarreguei meu choque fumado nele. Mas eu tava tomando dano. Você pode vir lá e depois. Tava tomando dano normal. Tava com o rato. Mas aquele sapo de rato é mortal. Tava com o time... Ah, e só pra avisar. Depois que eu morri com o bichinho, eu nasci de loucos de arma, tá? Então... Vamos, temos que sair daqui. Ah, onde que você pegou aquela peça que você falou? Que não salva isso, hein? Pera um cômodo aí, bicho. Foi aí embaixo, né? Eu acho o lado esquerdo ai Eita, me encerrou Ah, me encerrou não Encerraram ele Vixe, matei um civil aqui, velho Tô matando todos os civis aqui, velho, vocês tão fazendo nada? Me achou, me achou O pai tá de arma agora, descomparado Não tem um Sai de fora, matei E aí, Godwin Ih, nasceu de novo Me falta O pai tá de minigã, velho O pai tá de minigã, velho O pai tá de minigã, velho, segura ai De novo De novo não Ah, velho Eita Eu virei um boss, velho Eu virei um boss Eu virei um boss Eu virei um boss E aí, galera, chega aí Ah, não é esse misto, não Não é esse bicho, não Não é esse bicho, não Eu vou matar esse velho Eu vou matar esse velho Eu vou matar esse velho O pai matou, velho Ah, zoado, devia deixar eu atacar vocês, velho Devia deixar eu atacar vocês, é mais legal Tá molhadinho o sangue Tô Não, não, não A única explicação pro cara voltar no jogo sim é pra ele morrer É É Você mata ele Só o Marcos que é imortal nesse jogo Moro em conta, velho É mais difícil matar o Marcos, hein Se matar o Marcos é uma surpresa Ah, hein, Matheus No vídeo do Gear 6 O Marcos é... Cara, e esse braço aí, velho Tá porra, é o braço do cara, velho Porra Valeu, JD Caralho, é o filho do Marcos, velho O que? O que? Pega leve, tá? O que? Que porra que você morre fez, velho Que porra que você morre fez, velho Qual o seu problema, hein? Eu não tô ouvindo nada Eu esqueci por legenda Tô nem entendendo o que tá acontecendo Já tem meses que eu tô tendo uns sonhos Pesadelos Mas acho que eram mensagens O que? Tem... Algo acontecendo comigo É um amuleto dos Locus Provavelmente aquela mulher que tá no final do 1 Que aparece Montada numa barata voadora Acho que suas respostas estão... Não, para! Não chorei os outros três O que você não é que fez, velho Você vai comigo Ele ficou assim depois do martelo da aurora Essa queimadura aí Uhum Ele tomou uma explosão de caminhão Causado pelo martelo não tinha ou não, né? Você acha que ele ia estar zerado? Bom, Capitão Eu vou conseguir a sua voz Ai, um laser de um satélite Não era pra nem estar vivo, mas... Não, isso não foi nene Raspou... Estourou o caminhão que ele tava perto Cuidado com ela Aquele colar É um símbolo Locust É ainda Ela nunca se voltaria contra nós Eu sei que ela morreria por nós Eu sei disso Mas se a decisão não for dela Nossa, velho Deixa eu sair daqui perto De novo o dedinho Não, eu tô batendo o dedinho Parte 500 e mil Eu vou ficar a perna Eu bato o dedinho E depois eu esqueço de novo Ah Isso, sabe qual é o nome disso? Fracassado Tem uns caras falando de bater dedinho aí Votafuck Bom, é só a gente agora Então, o que é que tem aqui? Então, o que é que tem aqui? Um jeito rápido de sair dessa bosta Me�個ите Eu vou phía Boa Qu abstractgo A parte do97 A parte doce de fonte E aí Eu vou eliminar Você tem aqui